E por causa de toda essa situação política do país, muitas expressões usadas pela justiça estão de fato na boca do povo. Já percebeu? Mas será que todo mundo sabe o que significam esses termos jurídicos? É o que os nossos repórteres foram conferir. Termos jurídicos cada vez mais populares. Quem nunca ouviu falar de delação premiada e agora mais do que nunca de impeachment? Sim! Não! Sim! Não! Eu me abstenho. Liga a televisão e só passa isso, né? Nós queremos saber se as pessoas entendem direitinho o significado dessas expressões. E tem mais um desafio. Será que conseguem explicar? Nossa, aí você me pegou. Não saberia explicar, não. Teve gente que nem quis ouvir a pergunta. Política no Brasil. Você saberia explicar, por exemplo, o que é uma delação premiada? Então, é quando a pessoa conta o que aconteceu, sabendo que ela é culpada, mas ela vai ganhar alguma coisa com isso. Impeachment é assim porque a gente já sabe o que é o que? É para tirar alguém do governo que não está dando certo, né? O coro privilegiado é esse safado desses políticos que usam do poder que eles têm para se esconder da justiça. Para ninguém ter mais dúvidas, nós fomos procurar este conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro termo e o mais famoso, impeachment. Ele possibilita a retirada do chefe do executivo, não só do governo federal, mas também do governo estadual, governo municipal, quando ocorre um crime de responsabilidade. Delação premiada é quando há uma espécie de acordo entre o acusado e a justiça. Ele colabora com o caso em troca de uma redução na pena. Condução coercitiva acontece quando o investigado não atende uma intimação e é levado pela polícia para prestar depoimento. E o tal foro privilegiado? Ele recebe um privilégio de responder em um tribunal diferente daquele que responderia uma pessoa normal. Então, mas isso não é vinculado à pessoa em si, mas ao cargo e à função que ela exerce. Cada brasileiro tem que saber isso daí. É importante para que a gente tenha uma nova mentalidade, né? A sociedade, as pessoas, principalmente os jovens, né? Que é o futuro do Brasil. É isso aí, a gente pode até não saber falar tão bonito como o pessoal da área jurídica, né? Mas sim, a gente tem que ir atrás do significado, porque tudo isso aí, esses termos, delação, foro privilegiado, isso tudo mexe com a nossa vida também. É o nosso dia a dia, né? É o nosso dia?